Eu te acho muito abusado, sabia? Abusado no sentido positivo. Porque fazer arte e dar pinta numa cidade pequena, como Camaçaria, não deve ser fácil, não, né? Não, não é fácil. O prazer existe, mas, graças a Deus, não é isso que me faz crescer, né? O que me faz crescer é persistir e acreditar naquilo que realmente eu quero pra minha vida. Eu sou de uma cidade pequena também, sabia? Sim. Cabo Frio. Fui com 18 anos pra Cabo Frio. Foi lá que eu conheci o Rafa... El! Não tem como não invadir, não entrar, pedindo licença, né, no seu espaço, mas queria saber da sua infância, porque eu sei muito bem que não são só esses dois meninos maravilhosos que fizeram sucesso cedo, não. Você tem história de novinho já tá começando no caminho artístico, não é isso? Conta pra nós. Sim. A arte, né, me escolheu quando eu tinha 8 anos de idade, foi a minha primeira apresentação, no Dia das Mães, né, onde tinha 9 meninas e eu o único menino, né, com 8 anos de idade, em um bairro, em uma cidade tão preconceituosa, né? E aí eu ensaiava escondido. E minha mãe achou que seria... O preconceito vinha naquele momento, né? Mas não, foi ao contrário, a galera começou a aplaudir. E depois disso aí ela falou, é isso que você quer, então estude e vai ser artista. Oi, seu Aloysio, tô com ele, tô com o menino aqui sim. Joga, joga, joga super bem futebol. Isso, é um talento que já nasceu nele. Vem, vamos, vamos. Assim não, cabelo... É cheio de jogador de futebol de cabelos longos, é normal. Ele é roqueiro, ele gosta de... isso. Isso, Luísio, tem perna grossa. Às vezes ele é cheio de atitude, às vezes ele é muito grosseiro, mas a gente tem que segurar ele no braço, tá, Luísio? Obrigado. Pelo amor de... filho. Pelo amor de Deus. Poxa, eu tô querendo pegar o dinheiro pra gente, mas pelo menos um karatê... Agora uma coisa importante. A sociedade vai evoluindo, vai se transformando. Você acredita que hoje, pra eles dois, você acha que tá mais fácil tocar nos assuntos ou não? Assim, existe, né? Não vai acabar tão fácil assim o preconceito, né? Mas confesso pra vocês que depois da viralização, diminuíram mais os ataques. E aí no início da nossa carreira, teve um homofóbico, os haters atacando a gente, mas graças a Deus a gente conheceu um delegado que também ia dar bandeira e defendeu a gente. E as bichas, as redes sociais se derrubaram. E hoje a gente tá aí, Linda e Fá. Moses! E olha só, pro preconceito a gente diz não. Pro amor pra arte, pro sucesso a gente diz sim. Adorei isso assim, vai levar pra vida. Eu sou bonita, eu sou bonita. Sou bonita, sou bonita. Eu sou belíssima, eu sou belíssima. Sou belíssima, sou belíssima. A vida do crente? Não é fácil. A vida do crente? Não é fácil. Você é do candomblé, muito importante falar e reforçar. E viralizou com um bordão evangélico. Isso te apresentou algum problema? Ou você sentiu que o público conseguiu aderir de uma forma natural? Como é que foi? Nenhum, né? A galera fica ainda em dúvida de qual religião eu sou. Mas eu sempre falo que eu sou do axé. E acredito também, unindo as duas religiões, a gente é mais forte, né? Agora, tem algum humor, algum tipo de humor que você não tolera? Eu acredito que a gente rindo junto é bem melhor, né? Hoje, geralmente, a galera fala muito sobre o LGBTQIA+, né? Acho que isso pode afetar eles também. Agora, falando do LGBTQIA+, olha só quando eu era criança, né? Eu assistia TV, porque eu não tinha internet na época, quando eu era criança. E eu assistia TV e não me sentia representado. Você tem noção que hoje você representa muita gente? Que a galera te olha ali nos seus vídeos e fala assim, eu posso também? Até um tempo atrás, eu não tinha essa noção. A gente recebe muitas mensagens de pessoas assim, de pessoas da mesma idade dos meninos também, né? Que falam que iriam fazer parte da nossa família. E hoje, eu fico muito feliz em saber que tem uma pessoa igual a mim, igual aos meninos, que existem pessoas aí que estão se libertando aí do preconceito. Eu recebo também muita mensagem falando, sabe? Hoje, meu pai me aceita porque ele ama seu personagem. Então, ele passou a me olhar de um jeito diferente. Isso rola muito, né? Muito. E eu contando a história de meu pai, hoje meu pai, no início, ele mesmo era muito preconceituoso, né? E hoje, ele me apanhando do meu lado, e eu conto essa história nas minhas redes sociais. E aí, os pais vêm me agradecer por isso, né?